Já passados sete anos de Brasília construída, e a transformação passou no percurso de sua vida, num crescimento constante na vida da capital, elaborando um novo projeto, um plano habitacional. Tendo as cidades satélites, suas áreas ocupadas, novos núcleos de habitação em outras áreas formadas, Brasília, mais uma vez, enfrentava a falta de moradia, e o engenheiro Rogério de Freitas Cunha a missão receberia. Elaborou um projeto diferente para nova construção, as casas seriam construídas na forma de mutirão. E a fórmula deste novo sistema, implantado no Distrito Federal, foi reconhecido no Brasil e a nível internacional. E em terras da Fazenda Bananal, uma nova cidade nasceria, e a experiência deste projeto nesta cidade se aplicaria. 25 de setembro de 1967, foi o início para esta implantação. Trabalhadores e engenheiros unidos nesta construção, em grupo de dez famílias, assim seriam organizado. E por arquitetos e engenheiros, eles eram orientados. Construiriam dez casas com as suas próprias mãos, unidos com uma só família, lado a lados, como irmãos. E sem saber com qual a casa que a família ficaria, no final, com um sorteio, a família saberia. Colocavam em cada uma o amor do seu coração, é a fórmula aplicada em seu grau de perfeição. Concluídas as dez casas, Rogério era chamado. E com os números no chapéu e sorteio realizado, era um dia de algazarra, muita festa e alegria. Cada família, sua casa, agora receberia. A recompensa do esforço ao conquistar o seu lar, de pessoas que não tinham um lugar para morar. O mais belo do projeto foi ensinar a lição, a união do trabalho através do mutirão. Rogério, de Freitas Cunha, fez a fórmula perfeita, que outros idealizadores prescrevam a mesma receita. Na cidade do Guará, a fórmula foi aplicada. E com este lindo trabalho, a cidade foi criada. É a história do Guará, deste trabalho pioneiro, fez a união das famílias, a ideia do engenheiro, onde todos participavam, o pai, a mãe, a criança, a certeza de um lar plantada pela confiança. Foi carregando tijolo, peneirando muita areia, sentindo a dor nos calos quando a mão ficava cheia. A cidade é o retrato de uma grande família, descendentes do trabalho, da construção de Brasília. Iguará, em Tupi-Guarani, significa vermelho, o mesmo nome da cidade. É de um lobo brasileiro.